Agradecer a vocês aí pela consideração, pelo respeito, pela maneira democrática, como sempre trataram o processo eleitoral. De maneira especial a todos os ouvintes, a comunidade de Itapuranga, também pelo respeito e consideração. Agradecer os votos ao Partido dos Trabalhadores, a todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores que nós tivemos aí no município. Evidentemente, os votos que eu tive aí, estou muito honrado pela votação que tive, mas de maneira muito especial. Agradecer a cada um e cada uma da comunidade de Itapuranga pelo respeito e pela consideração. Mesmo aqueles que não votaram, mas que respeitaram a nossa proposta, respeitaram as nossas ideias. E o nosso desejo sincero de poder fazer da política um espaço de servir as pessoas. Muito bem, vamos lá. Olha, 448 votos na cidade de Itapuranga, aqui no nosso município. 83.539 votos no total no estado de Goiás. Rubens, a que se deve essa expressiva votação, sendo aí, nós temos agora, do Partido dos Trabalhadores, se eu não estiver enganado, nós temos dois representantes na Câmara Federal, que é... Quatro? Na Estadual. Isso, três, dois, federal. Queria que você falasse um pouquinho a que se deve essa expressiva votação e vai para o sexto mandato, não é isso? É verdade, professor Valtu, e eu, isso tudo, temos muita coisa a comemorar mesmo. O Partido dos Trabalhadores tinha um desafio importante em Goiás, cheguei a falar aí numa das minhas visitas a Itapuranga, que o nosso objetivo era aumentar a nossa representação na Assembleia Legislativa e aumentamos, passamos de dois para três deputados estaduais, aumentar a nossa representatividade na Câmara Federal, passamos de um para dois deputados federais e o objetivo principal é a eleição do Lula presidente. E, nesse sentido, também demos um passo importante no primeiro turno, na medida que ganhamos o primeiro turno com mais de seis milhões de votos de frente. E aqui em Goiás também tivemos uma votação expressiva, que nós mais do que dobramos a votação do PT da eleição passada para essa eleição. Então, nós temos tudo a comemorar e você disse bem, eu estou no quinto mandato, tive a felicidade de receber a confiança do povo goiano com oitenta e três mil quinhentos e trinta e nove votos espalhados nos duzentos e quarenta e seis municípios do Estado, fui votado em todos os municípios do Estado e isso é um voto de confiança, porque vocês sabem, professor Valduí, professor Valduí, vocês acompanham a política, vocês sabem que se eleger deputado federal não é uma coisa fácil, vejam quantos e quantos tentam e não conseguem. Se reeleger, o desafio ainda é maior ainda, mas se reeleger por duas, três, chegar ao sexto mandato consecutivo, com toda certeza é pela confiança, pelo respeito, pela consideração e também pelo serviço prestado que nós temos em todo o Estado de Goiás. Então, estou muito feliz, de maneira muito especial, muito feliz com a Itapuranga, que mais uma vez nos deu a sua consideração, o seu respeito e o seu voto de confiança. Quero aí, de maneira especial, agradecer o Partido dos Trabalhadores do município, na pessoa da nossa presidenta Alcione, mas também aí a Câmara de Vereadores, os vereadores que sempre nos respeitaram muito, o professor Luciano aí que, o vereador professor Luciano que esteve à frente do trabalho, a Prefeitura Municipal, muitas pessoas que nos apoiaram aí, o nosso vice-prefeito Paulo Horta, mas assim, mesmo aqueles que não votaram em nós, aqueles que tiveram a consideração e o respeito pelo nosso trabalho. Isso que é o mais importante, professor Rodrigo. Muito bem, doutor Eli, tem uma, entra na nossa prosa também. Bom dia, deputado, alegria falar com você, né? Você sempre representou Itapuranga com maestria, sempre apoiando o trabalhador, o pequeno produtor, e essa é a sua luta. E diversas emendas parlamentares que foram, por você, enviadas para Itapuranga, né? E a gente tem uma satisfação saber que esse trabalho vai continuar, você continuará colocando emendas em Itapuranga para o nosso desenvolvimento, e principalmente, havendo a eleição do presidente Lula, nós teremos um partido mais alinhado com o governo federal, né? Eu creio que a prefeitura, o deputado federal, os deputados cidaduais e o presidente da república. A gente espera que esse trabalho continue, sua presença seja sempre forte aqui no nosso município. Doutor Eli, Itapuranga me conhece bem, conhece o nosso trabalho, você conhece, acompanha o nosso trabalho, e sabe do nosso desejo sincero de poder servir as pessoas, de servir a comunidade, de servir aos municípios. Itapuranga de maneira especial, porque nós temos uma identidade, temos um acompanhamento do trabalho, tudo aí, e temos história, você disse bem, temos muitos investimentos feitos no município, os nossos mandatos sempre se preocuparam em ajudar na área da educação, ajudar na área da saúde, ajudar o pequeno produtor, como você disse bem, apoiando os sindicatos, apoiando as cooperativas, isso é um trabalho que nós sempre fizemos e que nós queremos dar continuidade a ele. O voto de vocês, o voto de Itapuranga, contribuiu, somou aos votos de todo o estado de Goiás, para me garantir a legitimidade de ser representante de Goiás, representante de Itapuranga, em Brasília, nos próximos quatro anos. E você tem toda a razão, doutor Eli, nós estamos empenhados para a eleição do Lula no segundo turno, não é por acaso, é porque na época que o Lula foi presidente da República, nós tínhamos mais acesso, nós tínhamos mais oportunidades, nós tínhamos mais políticas públicas para atender aos municípios. É por isso que Itapuranga nunca recebeu tantos recursos do governo federal quanto recebeu nos governos do PT, governo Lula e governo Dilma. As obras mais expressivas que nós temos no município vieram nos governos do PT, governo Lula, governo Dilma, creche, escola, equipamento para atender o pequeno produtor, patrol, reta escavadeira, caminhão, caçamba. Tudo isso chegou ao município quando? Quando no governo do Lula. Então nós estamos muito empenhados para que nós tenhamos a oportunidade de repetir agora no segundo turno a vitória que nós tivemos no primeiro turno. No primeiro turno nós ganhamos a eleição, Lula ganhou a eleição com mais de seis milhões de votos de frente. Agora no segundo turno nós estamos numa situação melhor ainda porque nós ganhamos o apoio da candidata da Presidente da República que ficou em terceiro lugar, que é a Simone Tec, ganhamos o apoio do candidato que ficou em quarto lugar, que é o Ciro Gamos, ganhamos o apoio do PDT, ganhamos o apoio do Cidadania, ganhamos o apoio de setores do MDP, ganhamos o apoio de setores do PSDB, estamos ganhando apoio de setores do PP, da União Brasil. Então, isso além dos partidos que já fazem parte da coligação e da nossa federação. Então nós estamos muito animados, doutor Eli, com esse trabalho no segundo turno e com toda certeza a eleição do Lula abrirá um caminho para que nós possamos ter mais recursos, mais investimentos, mais projetos, mais programas para melhorar a vida do povo de Itapuranga, seja no campo, seja na cidade. Agora Rubens, continuando nessa esteira do trabalho parlamentar, eu queria só que você falasse um pouquinho também, eu sei que já são cinco anos de mandato, você conhece bem como é que funciona o Congresso Nacional, as duas casas, o senhor que está na Câmara, mas tem uma relação com o Senado estreita, eu tenho certeza disso. Quais seriam os desafios para essa próxima legislatura que iniciar-se a partir de 1º de janeiro, tanto em nível de governo federal, quanto da Câmara também? Quais seriam talvez os projetos mais essenciais que o senhor destacaria para que a gente possa ter o Brasil para os brasileiros, podemos dizer assim? Professor Valtuí, eu diria que o grande desafio que nós temos no próximo período é colocar a política brasileira no lugar que ela merece. A política brasileira não pode ser espaço, muito menos o governo federal, para incentivo à violência, para incentivo ao ódio, para incentivo à prepotência, intolerância ao preconceito. É o que nós estamos vivenciando nos últimos quatro anos. Infelizmente, a política viveu sendo um espaço de agressão. Ninguém pode pensar diferente porque é acusado, é agredido verbalmente, e às vezes até fisicamente. Isso é um absurdo. Às vezes, quer colocar, expressar a sua opinião, já é agredido verbalmente. Por quê? Porque existe um governo federal que incentiva isso, violência, intolerância, ódio, preconceito. Nós precisamos parar com isso. A política é espaço para servir. Política é espaço para ajudar, para contribuir, para poder resgatar e garantir cidadania para as pessoas. Então, as pessoas pensarem diferente, não tem problema nenhum. Então, nós precisamos saber conviver, voltar àquela época onde se convivia na política aqueles que pensavam diferente sem ter medo, sem ter medo de se expressar. Então, eu vejo que o grande desafio que nós temos no próximo período é recuperar esse espaço da política democrática, da política como espaço de democracia. As pessoas têm direito de pensar diferente e nós vamos trabalhar essa maneira de pensar diferente. E é por isso que eu vejo que o Lula, é muito importante ser eleito nesse segundo turno, porque o Lula já demonstrou na sua história essa sua capacidade de diálogo, de entendimento, de serenidade, de respeito aos que pensam diferente e habilidade política na articulação para construir maiorias sem ser a ferro e fogo, sem ser na agressão, sem ser no incentivo à intolerância, ao preconceito, à violência e ao ódio. Doutor Eli? O Rubens, no estado de Goiás, a gente viu que o PT praticamente dobrou a sua bancada. Há uma reestruturação agora, de fato, para que o PT possa disputar o governo do estado, talvez nas próximas eleições, e impede igualdade, e também a prefeitura das capitais. Talvez Anápolis, Goiânia, com a eleição do Antônio Gomidi, também se fortalece a Anápolis. E Goiânia, você e outros deputados, eu creio que o PT tem recuperado o seu crescimento no estado de Goiás. Confirma isso? Com toda certeza. Na realidade, nós nunca tivemos dúvidas sobre isso, doutor Eli. Às vezes os adversários torcem para que as coisas deem errado para o PT, mas não adianta a torcida, a questão é trabalho. Então, muita gente apostou com o resultado da eleição de 2018, não apenas em Goiás, mas no Brasil. Quantas pessoas nós ouvimos falam, não, o PT já era. PT, não, o PT já acabou. Não, esquece o PT. O PT não apenas não acabou, como cresceu em todo o país, com o seu candidato já a presidente da República no segundo turno, ganhou o primeiro turno, pode ganhar o segundo turno, e crescemos a nossa representação em todo o país. Elegemos governadores, elegemos governadores em vários estados, estamos disputando o segundo turno em vários estados, elegemos senadores, aumentamos a nossa bancada de deputado federal, e aqui em Goiás, como você bem lembrou, doutor Eli, nós aumentamos, praticamente dobramos a nossa votação para o presidente da República, a votação do Lula nessa eleição é praticamente o dobro da votação que nós tivemos em Goiás em 2018, aumentamos a nossa representação na Assembleia e dobramos a nossa bancada na Câmara Federal. Então, isso não tem dúvida nenhuma. Abre-se um caminho para o crescimento, mais ainda, do Partido dos Trabalhadores em todo o estado de Goiás. E é esse... Nós vamos começar a viver agora um período mais ou menos como nós vivemos em 2003, quando eu fui eleito, inclusive fui eleito deputado federal pela primeira vez, em 2003, fui eleito em 2002, assumi em 2003, junto com o Lula, o primeiro mandato do Lula. E naquele período com o Lula, presidente e eu deputado federal, nós crescemos o trabalho em todo o estado, aumentamos nossa representação nas câmaras municipais, elegemos mais vereadores, elegemos prefeitos espalhados pelo estado, e essa é a tendência, doutor Eli, no próximo período. Agora, é claro, nós temos uma grande tarefa que nos próximos 15 dias, não tem eleição, ganha antes da apuração. Então, nós temos que trabalhar muito, conversar com as pessoas de maneira respeitosa, respeitar quem pensa diferente. A minha orientação é que a gente trabalhe, principalmente, com aqueles que não votaram no Lula, não votaram no Bolsonaro no primeiro turno, então nós vamos buscar aqueles que votaram diferente no primeiro turno, buscar o voto dessas pessoas também, mas trabalhando sempre de maneira respeitosa, de maneira democrática, e tentando dialogar e, em cima de propostas, de ideias, ganhar a confiança das pessoas. Esse é o desafio para as próximas duas semanas, para que nós possamos confirmar o resultado que nós tivemos no primeiro turno, que foi o resultado da vitória de Lula para presidente. São sete horas e vinte e sete minutos, deputado federal Rubens Ottoni, reeleito, né, para mais um mandato. Gostaria de agradecer a presteza de estar conversando conosco aqui, no Diário da Comunidade, na Rádio Alternativa e com a comunidade itapuranguense. Muito obrigado pela presteza, sempre quando nós solicitamos, quando vem Itapuranga, nos visita aqui, isso é importante. Mas eu deixo aí para as suas considerações, para fazer as considerações, e que tenhamos uma boa eleição dia 30, e que tenhamos um mandato também ao Viçareiro no ano de 2023. Eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade, para agradecer a vocês mais uma vez essa oportunidade, que me dá de poder dialogar com toda a população de Itapuranga, de poder agradecer os votos que eu tive aí no município. Sou muito grato pelo carinho, pela consideração, pelo respeito, pelo voto de confiança dado por cada homem, cada mulher aí em Itapuranga. Os votos que foram dados ao Partido dos Trabalhadores, aos outros candidatos do Partido dos Trabalhadores, aí no município. Como eu disse, agradecer também àqueles que mesmo não votando, mas sempre tiveram a consideração e o respeito conosco, e isso é muito importante. E quero aí, professor Valtuí, doutor Eli, todos os ouvintes, nesse momento que nós estamos aqui dialogando... Olha, caiu bem no finalzinho das considerações finais do Rubens Ottoni e doutor Eli. Mas, enquanto você reflete alguma coisa, vou tentar restabelecer o contato aqui para ele concluir. Ótimo. Eu acho que o tema principal, seguindo o raciocínio aí do deputado, o deputado sempre foi muito presente, o Rubens Ottoni sempre foi muito presente aqui em Itapuranga. Eu acho que é importante a reeleição dele para que ele continue o trabalho, ele que conhece a realidade aqui dos hospitais, da Cooperaf, de todos os setores aqui de Itapuranga. Já restabeleceu? Não. Ainda não, né? Então, eu acho que o agradecimento dele, a fala dele vai muito nesse sentido, né? E eu acho que foi um trabalho aí de várias pessoas, mas é fruto do trabalho prestado pelo deputado ao longo da sua carreira política, né? Eu acho que isso é importante, eu volto a ir até para que as pessoas observem, né? Ao longo da carreira, alguns deputados que às vezes vêm, pegam o voto e vão embora e nunca mais voltam em Itapuranga, hoje ainda nem se lembra, né? Então, acho que esse cuidado também na eleição dos parlamentares, que representa a sua cidade, a sua região e os seus ideais, né? Porque o voto de deputado, senador e presidente é uma questão ideológica, né? É uma questão de defesa. É verdade. Olha, são sete horas e trinta minutos, nós não conseguimos restabelecer, mas que eu já tinha concluído, né? As suas considerações. A Cleusa Ferreira ouvindo a gente, Alcione, bom dia a todos, parabéns deputado Rubens Zotoni pela reeleição, estamos juntos, obrigado pela parceria de sempre. E a professora Miriam Bianca ouvindo a gente lá em Goiânia, então, muito obrigado pela audiência, né? Qualificado, o pessoal está acompanhando-nos pelo Facebook, doutor Eli. É, essa audiência é muito boa, né, Valtor? Porque é isso que motiva a gente a acordar na segunda cedo e vir para cá debater, né, discutir as notícias e manter a comunidade atualizada, né? Agora, doutor Eli, como é que você viu o debate de ontem? Não sei se você acompanhou.